Música Hoje, para a nossa segunda sem carne, vai ter uma massa ao molho Alfredo com espinafre e tomate aqui no canal. Eu achei que estava faltando uma massinha bem gostosa por aqui, então vamos resolver esse problema hoje. E antes da gente ir para a receita, já clique em gostei aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E não esquece que além de ter receita toda quarta e sexta, toda segunda tem uma receita sem carne por aqui. Eu até já montei uma playlist com várias opções, então se você quiser ver, eu vou deixar um card aqui em cima e o link na descrição desse vídeo também. Vamos começar fritando o alho no azeite. Música Quando começar a ficar dourado, junta a cebola e continua refogando até ela ficar transparente. Música Em seguida adiciona o espinafre, tempera com sal e pimenta do reino. E refoga até que ele fique murcho. Eu sei que agora pode parecer muito espinafre, só que depois que ele cozinha ele reduz bastante. Então pode colocar essa quantidade que é isso mesmo. Música Agora a gente adiciona o creme de leite com soro e tudo e o leite. Mistura tudo. Música E quando levantar a fervura, adiciona o queijo parmesão e mistura bem para ele se derreter. Música Agora adiciona os tomates. Música E depois disso é só adicionar a massa, servir e aproveitar. Música 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 Aqui eu estou usando um espaguete integral, mas você pode fazer com qualquer tipo de massa que dá certo. E outra dica é que quando você adicionar e misturar o macarrão ao molho, ele vai ganhar mais um pouco de corpo por causa do amido da própria massa. Então se parecer que o seu molho está um pouquinho ralo antes, não se preocupe, adiciona o macarrão e mistura que ele vai engrossar mais um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, se gostou não esquece, clique em gostei aqui embaixo, deixa seu comentário para eu saber o que você achou e compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso me ajuda muito com a divulgação e crescimento aqui do canal. E se fizer essa receita, tira uma foto, posta no Instagram e me marca, que eu adoro ver quando vocês fazem as receitas daqui. Um beijo e até a próxima receita! Música